Será que não tem certo o quanto eu te amo? Tanta saudade, bate a sangue, rica o chão E tudo que eu olho me lembra você Será que não tem certo o quanto eu te quero? Cansei da silução, faz tempo que te espero Eu já tentei, mas não consigo Esqueceu pra cima, quer vindo junto lá Porque não há de bocadinho em ficar comigo E deixo o sentimento apenas te levar Tô pesquisando do seu beijo e do seu carinho Eu tô te esperando, carinho Nossa, nossa, assim você me mata A sua música é bem humorada, ela tem uma letra legal, né? De onde é que você busca essa inspiração? Fala aí Olha, geralmente eu acabo, no caso da Fugidinha Aí se eu te pego, aí se eu beijo e me liga São todas composições de amigos, né? Então assim, quando a gente ouve e sente que a música é bacana E a galera vai curtir, eu acabo e eu gravo E aí graças a Deus você... Você recebe muitas composições, né? Muitas, muitas, muitas A gente... Essa música nova que a gente vai gravar Também é inédita De uma ideia que a gente teve de gravar com a galera daqui Misturar, porque eu gosto de fazer misturas Vai ser muito legal Quanto tempo de carreira já? 19 anos Engraçado que eu tava ali fora, Michel E tinha uma fã que acha que viu o seu topete na van Aí ela tava ali fora Esse é o topete do Michel Teló Vamos conferir aqui, ó Olha o look do menino Quem é que cuida do seu visual? Olha, tem a Malena, né? Que me ajuda Que faz o... Que cuida do lance das roupas Mas... O topete? Não, não O topete sou eu mesmo, né? O Tony que corta o cabelo lá em São Paulo O Tony sempre cortou meu cabelo E eu usava ele, Justin Bieber, né? Já há um bom tempo atrás Aí resolvi botar pra cima E aí quem faz o penteio Quem fixa ele sou eu mesmo Beleza Ai, se eu te pego Peguei, meninas Invegem, hein? Invegem, dá um beijo Brigadão você aqui Obrigado com Deus Tudo de bom Valeu, turma Valeu Aí, ó Quem vai mexer hoje O pão pra cima Canta com o tempo na palma, vai Vamos mexer Não importa quem não seja Tem que me ajudar Ele tem que fazer Vamos mexer Tô afim pra falar Do a cachorra que não falta Tem que ver, mulher Uh Joga a sanfona A Juliana desapareceu Não sei se foi pra Londres Nem a outra se meteu Vai ser ela, ela fala Ninguém sabe onde tá Já tô quase desistindo Alguém pode me ajudar Alô Oi, tudo bem? É o Michel Oi, Michel Que saudade Vem, vem aqui pra Rio Branco Vem Tava esperando você ligar A galera que vai mexendo A palma da mão Vamos cantando Vamos mexendo Não importa quem não seja Tem que me ajudar Ele tem que me ajudar Vamos mexendo